Sol valente, sol nordestino Nós nos encontramos aqui em cima da caixa d'água do município Morro Morro Cabeça do Tempo Estamos aqui observando Aqui o sol nascente Sol valente Sol do nordeste Onde a gente vê Que este município Este município de Morro Cabeça do Tempo É realmente de um potencial espetacular No que diz respeito à questão ecológica Propriciando ao município A desenvoltura, a possibilidade de crescer na agricultura De virar um polo agrícola Produzindo de tudo Sem se falar que realmente está implantado aqui A questão da possibilidade também do turismo Ali atrás, ali atrás nós estamos vendo a Serra Vermelha Logo lá, muito longe, aquele visual de serra lá É exatamente a Serra Vermelha Que infelizmente está sendo devastada Desproporcionalmente sendo prejudicada Dentro do seu perímetro É natural E o município Morro tem que dar um basta Nesse estado de coisa O prefeito Zé Granja está aí desenvolvendo um bom trabalho E na verdade ele pode muito bem viabilizar Uma fiscalização mais rígida Para melhorar a questão da devastação ambiental Aqui no município Portanto, Ivo, nós vemos aqui Que o morro está prestes a se desenvolver Possibilitando inclusive até mesmo aqui ao lado Cruzando o município Uma implantação de uma rodovia Cruzando aqui esta região Entre a BR-020 e a PI-135 Neste meio territorial Existe a possibilidade de um grande desenvolvimento De alcançar um grande desenvolvimento E com isso melhoria para toda a região Visitando aqui e observando que a coisa pode ir em frente Desenvolver, progredir e o povo participar Desenvolver, progredir e o povo participar